Já lá se foram 40 segundos do primeiro tempo da prorrogação Placar 3 a 3, aquele do tempo regulamentar Esse aí é o Paulista Kleber, tá marcado pelo Vicentinho, puxou pro meio, pisa na bola Voltou aqui pelo lado direito, entregando pro Paulista Paulista volta a bola pro Luizinho Luizinho sai jogando pelo lado esquerdo pro Marquinhos Marquinhos para o Paulista Paulista domina lá, pertinho da linha lateral Recomeça voltando aqui atrás pro Kleber Kleber tem o Paulista, tem a opção do Luizinho lá pela esquerda Ele prefere meter uma bola no pivô Marquinhos não gosta muito do passe que ele foi enviado Dá uma olhada pro companheiro E a equipe da Adams sai pro jogo Esse Neguinho, lá já é o Luciano Vicentinho, quem tem a bola, número 10 Fala com o Jefe, tá pelo costadinho na quadra Voltou a bola pro Luciano Neguinho, Vicentinho Neguinho Esse é o Jefe, Luciano Marquinhos em cima do Luciano E o Marquinhos põe a bola Tela linha lateral Lateral, olha a bola voltando pro goleiro Que perigo O Dames arrumou, bateu a bola Passou perigosamente pertinho do poste No gol guarnecido pelo Juca Sai pro jogo, o goleiro não dá equipe nada E a bola já cai na ala Movimentada lá pro Luciano Luciano tentou enfiar a bola pro Neguinho O corte foi feito pelo Paulista Paulista entregando pro Kleber Voltou pro Paulista, vai bater Em meio do caminho de Vicentinho, cortou Retoma a equipe da Quinota Luizinho, Kleber Pro gol e pra fora Prefeitura Municipal de Benedito Novo Apoiando o esporte amador da região JMV TV Cobertura ao vivo da decisão do Campeonato Municipal de Futsal de Timor Vicentinho Pro gol e pra fora 2 e 17 para o encerramento no primeiro tempo da prorrogação E o placar permanece 3 a 3 Teremos este tempo de 5 minutos E evidentemente mais uma A prorrogação compõe-se de 10 minutos Dois tempos de 5 Para que possamos Aí nesse tempo Ter um vencedor Se não ocorrer E o placar permanecer igual Vamos então Para a decisão Nos pênaltis Kleber Lá no canto Bola Para o Luizinho Bola pegando o Luciano E ainda permanece a bola com a Quinota Lá no setor ofensivo Agora em lateral Kleber Tentou meter uma bola para frente da área De novo o Luciano cortou Lateral agora Vem mais para o meio da quadra Sempre lá pelo lado esquerdo E beneficiando a equipe da Quinota Luizinho Kleber chutou A bola bateu no Vicentinho Bateu o Lini na volta Fica com a bola A equipe da Ada Goleirão Muito forte Vai sair para o jogo da equipe da Quinota Juca Paulista Luizinho Paulista Luizinho Volta a bola para o Paulista Paulista agora lá pelo lado esquerdo Uma bola para o Kleber Caiu o Vicentinho Kleber desceu Bateu No meio do caminho Ainda desviou no Neguinho Mas estava tanto o goleiro Dames Sai para o jogo A equipe da Ada A quadra está escorregadinha Dá para sentir Nos lances Que as câmeras Da JMVTV Estão a captar Dá para sentir que os jogadores estão Resvalando muito Estão deslizando muito Quadra está muito molhada Atenção Olha o goleirão Partiu Para fora Para fora A equipe da Quinota Tem tenta Aí para o Matex Sai o goleirão Dames e fica com ela Marquinhos Bem que tentou Mas o goleiro Estava esperto Ficou machucado O goleiro Você não vê na imagem Mas ele fica sentindo Pé esquerdo Olha a bola Chutada pelo Neguinho Com a defesa Do Juca Metendo pela linha de fundo É escanteio Quando a equipe da Ada Troca Entra com a camisa Número 5 O Grumpy Grumpy com a camisa Número 5 No lugar do Neguinho Na equipe da Ada Vicentinho Vai para a punição Do escanteio O Luciano Fica um pouco mais atrás Pedindo O Grumpy Tenta entrar aqui Pelo meio Onde já está Por ali o Jeff Vicentinho Para a cobrança Uma bola para o Luciano Voltou para o Vicentinho Lá pelo fundo Chutou Pegou no adversário A bola sobrou Para o Paulista De longe Ele colocou uma bola Apenas na transferência Da defesa Para o ataque E a saída É do goleiro Da equipe da Ada Já passou Para o Luciano Chegou lá no Jeff Esse é o Jeff Luciano De perna esquerda Na referência Para o Grumpy Ele gira De perna esquerda A bola pega Do Kleber E sai O requinte Bom gosto Da Formigar Imóveis Planejados Telefone 338281 27 O placar Permanece 3 a 3 O encaminhamento O encaminhamento Na marcação Para que haja A indicação Do campeão O encaminhamento Obrigado.